Agora vem Vírus Cinemax Este programa contém cenas inadequadas para menores de 14 anos Vírus Versão brasileira Sérgio Moreno Versão brasileira Sérgio Moreno Sérgio Moreno Nível de segurança 3 Nível de segurança 4 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 Tudo pronto para o transporte? Pronto, Alex. Vou pôr no depósito Alpha. Componente Beta pronto para o transporte. Transportando o componente Beta. O tubo de ensaio. Olha, o capacete rachou. Meu Deus, está tudo bem. O agente não é nocivo ou mortal. Vou pegar o tubo de ensaio. Droga! O que? O que foi? O vidro cortou a luva. Majora, esqueça. Temos uma emergência no laboratório. Não sei o que houve. O agente não podia ser ativado. O sistema de emergência foi ativado. O sistema de emergência foi ativado. Estou sangrado. O sistema de emergência foi ativado. O sistema de emergência foi ativado. O sistema de emergência foi ativado. Fica calma, fica calma. Vamos cuidar disso, tá? Mas a gente vai continuar pro lado. Relaxa, entendeu? O sistema de emergência foi ativado. Não, Alex, Alex! O controle não está funcionando. Vai! O sistema de emergência foi ativado. Alex! Todos evacuam o local. 15 segundos. 14 segundos. O que está acontecendo, Alex? Deve ser um engano. Eles não podem incinerar o local. Não! 10 segundos. 9 segundos. Oito. O que está acontecendo comigo? 10 segundos. Me tira daqui! Me tira! 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. Não! 2 segundos. 1 segundo. Não! Não! A área de pesquisa está limpa. 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 A área de pesquisa está limpa.